Nesse vídeo você vai aprender a tocar uma canção muito fácil aqui no violão para deixar o seu Natal mais animado. Vamos lá! Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Como a gente já está em clima de Natal, hoje você vai aprender a tocar uma musiquinha natalina aqui no violão para se divertir com seus amigos, com a sua família, nessa data especial de final de ano. A música é a canção Bate o Sino, uma canção natalina muito conhecida. Então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o lugar certo para você aprender a tocar violão. Eu vou começar tocando a música, você acompanha com a cifra, depois eu te mostro os detalhes mais importantes. Vamos lá! Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Bem legal, né? É uma musiquinha muito simples de tocar Tenho certeza que você vai conseguir tocar aí também A gente vai utilizar os seguintes acordes O Ré maior O Sol maior O Mi maior com sétima E o Lá maior A batida que a gente vai usar aqui na mão direita Vai ser com o ritmo mais puxado para um cautre, tá? Então vai ficar assim, bem animado Você vai dar uma batida para baixo com o polegar Destacando aqui o baixo do acorde Destacando a corda mais grave Uma para baixo com todos os dedos Então vai ficando assim Depois você vai tocar alternadamente Uma para cima com a parte de trás do polegar Uma para baixo com todos os dedos E uma para cima com a parte de trás do polegar Então o ritmo completo fica assim E daí você vai repetindo Olha, para você que ainda está começando a tocar violão Ainda está perdido aí Com dificuldade em fazer as batidas Pegar os acordes aqui Trocar de forma rápida Acorde com pestana Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link do Tocando Fácil Online Que é o meu curso de violão Lá você vai encontrar um método passo a passo Para você aprender desde o nível zero Mesmo se você não sabe tocar nenhuma música ainda O Tocando Fácil Online vai te ajudar Eu vou deixar o link aqui na descrição Bom, a ideia era essa Deixar o vídeo bem rápido Bem direto ao ponto Para você aprender a tocar essa música de Natal E deixar o seu Natal ainda mais animado Ainda mais feliz Beleza? Se você gostou Deixa um comentário aqui para mim Dizendo o que você achou Deixa o like Se inscreve aqui no canal E também me segue lá no Instagram Porque eu sempre estou postando muito conteúdo por lá Para ajudar o pessoal que está começando a aprender a tocar violão Eu te vejo aqui em uma próxima aula Valeu!